Pra onde? Pra Araraquara. Feliz Natal, viu? Você não vai pra... Mas amanhã você tá sim. É, amanhã é uma meio-dia eu tô aqui. Meio-dia não, senhor. Não vem meio-dia aqui, não. Pra quê? Você falou pra mim que você vem cedo. Pra quê? Quando... Quando eu coloco a mão em você, você não pode tirar a minha mão de mim. Não, você não pode pôr a mão em mim. Não, não quero. Tudo bem. Ó, vou falar um negócio pra você. Eu tô muito feliz por você, tá? Muito feliz. E você fica me enchendo o saco? Faz parte. Imagina, imagina se você não tivesse um neto aqui pra encher o teu saco. Tá bom, tá bom. Ó, vamos tomar um churro. Eu vou embora, tá? Você vai pra onde? Pra Araraquara. Não. Feliz Natal, viu? Você não vai pra... Mas amanhã você tá sim. É, amanhã é uma meio-dia eu tô aqui. Meio-dia não, senhor. Não vem meio-dia aqui, não. Pra quê? Você falou pra mim que você nem cedo. Por quê? Coitado, meu irmão.